Bom dia aqui no Brasil, meu nome é Luciana Barbosa, eu moro em Mato Grosso, no Brasil. Eu vou fazer essa live aqui sem efeito nenhum, para mostrar para vocês que aqui não precisa de efeito. Eu tenho 38 anos, eu vivi a minha vida todinha esperando a aprovação. Eu fui criada por uma família muito, muito, muito própria e eu não sabia o que era realização. Eu vivia realmente esperando por um abraço, realmente esperando por alguém olhar para mim e dizer nossa, que legal que você fez isso, parabéns. A minha vida toda foi esperando que alguém fizesse isso por mim. Então, como eu já vim da infância sofrendo toda essa situação, querendo aprovação, desejando tudo isso, eu nunca tive. O tempo foi passando, passando, passando e se passaram 38 anos. E sabe o que acontece? Com o acúmulo de tudo que eu vivi na minha vida, com o acúmulo de tudo que eu passei na infância, o que restou foi uma pessoa depressiva, uma pessoa que não era realizada no trabalho, não era realizada no relacionamento, não era realizada como mãe, como mulher, como profissional. Por conta de toda a dificuldade que eu senti na minha vida, que eu tive na infância, eu não tive como terminar meus estudos. E o ano passado, no final de 2018, na verdade, eu tive uma depressão profunda muito grande. E foi quando eu conheci o curso Esquema 23. Porque eu não conseguia mais nada, porque quanto mais eu sofria, quanto mais eu buscava aprovação, mais eu me afundava. Então, eu achava que se eu chorasse, se eu dobrasse no joelho, se eu me sentisse no fundo do poço, eu ia conseguir resolver o meu problema. Quanto mais eu falava por Deus, quanto mais eu chorava, quanto mais eu fazia promessa, mais eu me afundava. Porque eu desejava aquilo, era aquilo que eu desejava. Eu buscava esse tipo de aprovação. Eu buscava a resposta de imediato. Eu buscava por um Deus invisível, por um Deus que não existia naquele momento ali, por um Deus que estava lá no céu, bem distante de mim. Então, assim, quanto mais eu pedia tudo isso, mais eu me afastava. Foi então que eu quis fazer algo diferente. Eu quis procurar ajuda. Eu achava que procurando ajuda de psicólogo eu seria uma louca. Eu não aceitava ter depressão. Eu não aceitava nada disso. Então, eu descobri a Keurin Canedo. No YouTube, eu vi os vídeos dela e me apaixonei pelos vídeos dela. Porque eu vi e eu olhava no Facebook. Daí eu fui para o Facebook e encontrei ela. E eu vi que a vida dela fluiu com uma facilidade muito incrível. Parecia algo muito divino. E no início eu achei, nossa, é possível existir felicidade aqui na Terra? Eu me perguntava isso. É possível ter alguém feliz, de verdade, aqui na Terra? Porque a gente viveu um mundo de guerra, de doença, de depressão, de ansiedade, de frustração. Como que é possível? Então, eu tive que me aprofundar mesmo. Porque eu procurei alguém que eu confiei. E eu confiei na Keurin, mesmo tão distante, quando eu comecei a mandar mensagem para ela, eu percebi que ela estava muito mais próxima de mim do que algo que eu buscava tão distante. Quando eu converso com ela, eu sinto uma paz muito grande, porque é isso que ela transforma para mim, que ela manda para mim. E daí foi quando eu conheci o curso Esquema 23. Esse curso, ele dura 23 dias, mas tem as aulas, mas tem algo muito mais profundo do que esse nome. Só o Esquema 23. Foi no Esquema 23, na primeira semana, porque eu me dediquei a isso, porque eu já tenho buscado ajuda de diversas formas, e eu queria algo muito mais profundo. E no curso Esquema 23, eu aprendi. Eu vivi alguns anos participando de uma religião, que eu não sentia a paz que eu comecei a sentir. Não me sentia um ser humano, como eu comecei a me sentir. E na segunda semana, na primeira semana do Esquema 23, eu vi que eu podia ser feliz. Eu vi que podia existir um amor de verdade. Eu vivia postando foto no Facebook, esperando. postar uma foto e corria lá, olhar se alguém me parabenizou. Eu não gravava vídeo como eu estou gravando aqui, para vocês. Eu sempre gravava vídeo com efeito, fotos com efeito, porque alguém precisava me chamar de linda. Alguém precisava dizer que eu estava bem. A frase que eu colocava na agenda, às vezes, era uma decepção, era uma frustração, era uma indireta. Hoje eu não consigo mais postar uma foto com indireta, porque eu não posso, hoje eu não preciso postar indireta para ninguém. Hoje eu posto amor, porque é isso que eu quero receber de volta. Então, o Esquema 23 para mim foi tão sublime, tão maravilhoso, que é difícil de descrever o quanto fez para mim. Então, em 23 dias eu pude ver que sim, em 23 dias eu fui liberta da depressão, eu consegui me aceitar, eu consegui ver outras coisas que eu posso fazer, para que eu possa ter dinheiro, sem precisar ficar desesperada, sofrendo, esperando a aprovação de outras pessoas. Então, eu me aprofundei, procurei seguir as instituições da Kelly. A Kelly me ajudou não só com a Kelly no curso, mas com alguém bem além de tudo isso, com alguém que realmente queria segurar pela mão e me ajudar mesmo. E eu posso dizer que eu não preciso mais de aprovação de ninguém. Se você gostar de mim, obrigado. Mas se você não gostar de mim, eu vou viver assim mesmo, porque eu me amo, eu aprendi a sentir esse amor incrível comigo. E eu posso imaginar a minha vida muito além. Eu imagino a minha vida em um palco, sendo coach, ajudando milhares de pessoas. E é isso. Eu consegui muitos milagres depois do Sky 23, e o maior milagre que eu consegui, foi no dia da cirurgia do meu filho. Eu já falei aqui, e a cirurgia do meu filho foi algo incrível. Enquanto ele estava na sala de cirurgia, eu mantive a frequência da cura, eu mantive a frequência de que ele poderia sair de lá caminhando. Os médicos olhavam para mim e falavam que não seria possível, que isso poderia não acontecer. E eu fui o próprio milagre. Eu falei para o meu filho que ele mantesse a frequência, que ele não desanimasse, que ele visualizasse, que foi isso que eu aprendi com a quebra, e que visualize o que você deseja, acreditando que já é seu. Então eu falei para o meu filho, mentaliza você caminhando. E ele falou, mãe, eu vou fazer isso. Os médicos olhavam e diziam que não seria possível, que duas coisas poderiam acontecer, uma hemorragia na hora da cirurgia, e ele poderia perder os movimentos das pernas. E eu falei, encarei o médico, olhei para ele nos olhos e disse, não, doutor, ele vai sair daqui caminhando. Quando o meu filho entrou na sala de cirurgia, eu fiz uma meditação, como se eu tivesse entrado na sala de cirurgia, junto com anjos, com seres divinos, acreditando que aquilo ali era possível. E algumas horas depois, o meu filho saiu da sala de cirurgia, olhou para mim e disse, mãe, deu tudo certo. Os médicos colocavam a mão na cabeça e não acreditavam, eu devia me mexer na perna. Se fosse antes, eu ia ficar chorando, desesperada, clamando por um Deus que eu não acreditava que poderia me abandonar, porque quando você não recebe a bênção, você fica frustrado, e eu não poderia ficar frustrada, porque eu determinei que assim seria, e assim foi. Depois da cirurgia, quatro dias, o meu filho saiu caminhando do hospital, sem cadeira de roda. Sem muleta. Os médicos não acreditaram que seria possível. Então, se eu quero um milagre, eu sou um milagre. Essa área eu fiz para falar para vocês que o esquema 23 mudou a minha vida. Sim. E se eu já estou fazendo o curso de coaching, naquela hora, é porque eu já estou sarada de alguns problemas que eu tinha, porque eu não poderia fazer o curso se eu tivesse dependente. eu quero agradecer de verdade a Keoria Caneiro. Quero agradecer de verdade a todas as pessoas que participam. Quero agradecer porque o universo mudou alguém de tão longe para me ensinar que eu posso, eu consigo, eu sou um milagre, eu posso curar a minha vida. eu tive sérios problemas no coração enquanto eu estava debilitada. E eu perdi até a minha respiração. Mas eu aprendi que eu também posso me curar. Eu acho que eu não posso falar muito aqui. Quero agradecer a vocês. E em outra live, eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo durante uma madrugada quando eu estava sozinha, que eu tive um problema de coração e eu consegui me curar através do conhecimento que eu aprendi. Quero agradecer a todos vocês de verdade, com o coração aqui repleto de alegria e gratidão, porque eu sou grata. e toda a gratidão que eu tenho na minha vida. Ela abre portas que eu não conhecia e que hoje ou hoje eu sei que eu posso, eu consigo. Está tudo bem. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada que vocês estão aqui. Rosana, Keurin, Andréa e todas as pessoas que vão ver depois. Quero só deixar um recado aqui para quem ainda não fez o curso Esquema 23, para quem pensa em fazer. independente. Você é o ser mais divino que existe. Você pode todas as coisas. Acredita. Gratidão. Obrigada. Amém.